Um tribunal do Quênia anunciou nesta terça-feira que processará o pastor Paul McKenzie sob a acusação de terrorismo após a morte de 109 pessoas em uma floresta no sudeste do país, onde membros de sua seita se reuniam. Paul é acusado de ter exortado seus seguidores da Igreja Internacional das Boas Novas a morrer de fome para encontrar Jesus na floresta de Sacarrola, um caso que comoveu o religioso país do leste africano. O autoproclamado pastor compareceu a um tribunal na cidade de Malindi nesta terça-feira junto com outros oito réus. Após a audiência, foi transferido para Mombasa, a segunda maior cidade do Quênia, onde existe um tribunal habilitado para julgar casos que dependam da lei de prevenção do terrorismo. Outro pastor, um dos mais famosos do país, Ezequiel Odeiro, também compareceu a um tribunal de Mombasa nesta terça-feira. A descoberta de mais de 100 corpos, a maioria de crianças na floresta de Sacarrola chocou o país. O número ainda é provisório, porque a exumação das valas comuns não terminou.